E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de TVD Hobbies. Tá rolando uma queima de estoque da DJI no AliExpress, pessoal. Os preços estão imperdíveis. Dá uma olhada nos links na descrição aqui, que vocês vão ver que realmente tá muito interessante essa promoção. Parcelamento em seis vezes sem juros no cartão. Também dá pra pagar aí no boleto. Então realmente chegou a oportunidade que você tava esperando pra comprar o seu drone da DJI. O super lançamento DJI Mini 3 Pro também tem a versão standard com o rádio tradicional, o rádio standard, o rádio normal, sem aquela tela. Eu gostei pra caramba do rádio com tela. Mas tem gente que prefere com rádio sem tela. Então tem as duas versões já disponíveis aqui. O link tá aqui embaixo na descrição. Você também pode adquirir o seu DJI Mini 2, DJI Mini SE, DJI Air 2S, DJI Mavic 3, DJI FPV, DJI Telo. Os links estão todos aqui na descrição. Então aproveita. Seis vezes sem juros no cartão, você vai pagar o melhor preço. Realmente a oportunidade tá muito boa, pessoal. Dá uma conferida aí no link. Ah, tio, não quero importar. Quero comprar aqui no Brasil com o melhor preço. frete rápido e firmeza que vai chegar bonitinho, lacradinho na caixa. Chama no WhatsApp. Aqui ó, tem um WhatsApp aqui. Você vai adquirir o seu drone da DJI pelo melhor preço do Brasil. Se você não quiser importar, compra aqui no Brasil. Chama no WhatsApp aí que você vai garantir o seu DJI pelo melhor preço. Ah, mudei de ideia. Quero importar, só que eu não sei muito bem como que eu clico no link, como que faz pra comprar. Chama aí no WhatsApp aí que se a gente conseguir te ajudar de alguma forma, a gente te auxilia aí. Ah, não quero comprar um drone da DJI. Quero comprar um drone bom e barato. Quero iniciar. Não tenho certeza se eu vou gostar ou não, então quero comprar um drone bom e barato. Bom pra iniciar. Chama no WhatsApp aqui também que a gente vai te passar aí o link de um drone bom e barato pra você comprar aí e voar. Ah, tio, não quero drone. Quero helicóptero. Eu quero avião. Eu quero carrinho. Eu quero um relógio. Eu quero um celular. Qualquer coisa. Se você quiser aí, chama no WhatsApp. Você vai receber o link aí pra você comprar pelo melhor preço. Beleza? Tanto da AliExpress quanto da Banggood. Quero participar da ação do tio. Ah, eu quero, quem sabe, levar um drone da ação do tio. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando a ação do DJI Mini 3 Pro. Né? Se de repente você quiser participar, só chamar no WhatsApp aí e falar, ó, quero participar da ação do tio. Como que faz pra adquirir um número? Você vai receber as orientações pra adquirir o seu número e quem sabe levar, nesse momento, né? Está rolando a lista aí do DJI Mini 3 Pro. Mais pra frente, se você assistir esse vídeo aí, chama aqui no WhatsApp e pergunta, ó tio, qual a ação que está rolando agora aí que eu quero participar? Então você vai receber aí as orientações da ação que está rolando no momento pra você participar aí. Já pensou levar um drone da ação do tio? Está sempre rolando aí umas ações bem legais com os drones bem bacanas. Certo, pessoal? Então é isso aí. Esses são os recados que eu gostaria de passar pra vocês. Tamo junto! Links aqui na descrição, WhatsApp aqui na descrição. E até o próximo vídeo aí. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau!